Olá, Quarto Setorianos! Meu nome é Gabriel Herdi e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante pra você aí que tem um roteiro ou uma história guardada dentro da gaveta e tem essa vontade de vender ele, mas não sabe como. Existe sim como. É um negócio chamado pitching. O pitching nada mais é do que uma apresentação de vendas. Um produtor, um diretor ou um roteirista vai fazer uma apresentação de slides ou vídeos pra toda uma plateia de patrocinadores e possíveis compradores contando qual que é seu projeto, qual que é sua história. É super importante que essa apresentação não seja apenas cativante e atrativa, mas também que seja audiovisual, que tenha uma coisa visual. As pessoas precisam entender o que tá dentro da sua cabeça. Pra isso, existe uma fórmula, algumas perguntas que você deve responder. Essas perguntas são quem, o que, quando, onde, por que e quanto custa. Se você responder todas essas perguntas, então você vai ter explicado muito bem a sua história. Então a primeira pergunta que você vai responder é o quem. Quem é você? Qual o seu portfólio? O que você já fez? Qual que é seu objetivo ali? Quanto tempo vai levar a apresentação? Feito isso, você vai entrar na parte da realmente essência do seu projeto, que é o o quê. Pra responder o o quê, o que é seu projeto, você tem uma coisa chamada pacote criativo. O pacote criativo são um conjunto de coisas que explicam o seu projeto. O storyline, que é um resumo bem curto da sua história. O gênero, que pode ser drama, comédia, romance. O público-alvo, muito importante você falar isso. Qual que é o público-alvo? São jovens? Jovens, que tipo de jovens? De 13 a 17 anos? De 17 a 24 anos? Qual que é essa média? Você tem que explicar. Os personagens da sua história, porque agora que você já falou quem é o público-alvo da sua história, você tem que mostrar que realmente seu protagonista, seus personagens, vão condizer com esse público-alvo. Então, quem que tá na sua história? Quem são os personagens? E por fim, pessoas-chave da equipe. É claro que no início você pode não ter sua equipe completa. Se você não tiver isso, não é necessário. Feito isso, você vai entrar na parte do quando e onde do seu projeto. Quando que ele vai acontecer? Onde ele vai acontecer? Ah, ele vai acontecer no Amazonas em janeiro do ano que vem, porque é época de chuvas, então a gente tem que usar isso pra narrativa. Explica isso pra todo mundo que tá te assistindo, é importante. Agora entrando na parte do porquê, é a parte marqueteira, é a hora que você vai vender seu peixe. Por que esse projeto tem que acontecer? Qual que é a sua justificativa? Por que essas pessoas que estão te assistindo devem colocar o dinheiro delas ou da empresa delas no seu projeto? Conta qual que é a moral, qual que é a ética, o que vai trazer pro público, o que é inovador. E aí, por fim, a gente entra no quanto custa, ou seja, as finanças. Qual que é o orçamento, qual que é o cronograma, o plano de investimentos, potencial comercial, o plano de benefícios pros investidores. É um erro muito grande das pessoas e muito comum também de achar que você só tem que planejar esse tipo de coisa depois que seu projeto já tá pronto, já tá comprado. Pronto que eu digo, tipo, já tá comprado, já tá patrocinado. Não existe essa utopia de escrever um roteiro e sair batendo de porta em porta tentando vender ele. Se você escreve um roteiro, você tem que montar todas essas informações de finanças dele, porque um produtor ou um investidor, um patrocinador, não quer saber da sua história. Ele até quer saber da sua história, mas pra ele a história é um ponto. O financiamento, o investimento, pra ele é muito mais importante do que essa história. Finalizada essa parte, é muito importante que vocês abrem um momento pra questionamentos, pra perguntas. Normalmente nesses eventos que tem pitching, sessões de pitching, vai ter uma plateia, mas também vai ter uma banca que vai estar te assistindo. E essa banca pode querer fazer alguns questionamentos da sua história. Alguma coisa que não ficou clara ou alguma coisa que eles querem saber a mais. Enfim, você terminou de apresentar seu pitching. Aqui no Brasil a gente tem sim algumas sessões de pitching em festivais famosos, como o Rio Web Fest, ele tem sessões de pitching com uma banca, eu acho, e com patrocinadores na plateia. E é muito importante que vocês estejam preparados pra isso. Então se você tem um roteiro ou uma história na gaveta, pega ele. Por que você não faz um pacote criativo e um pacote de finanças pra eles? Vai que a Netflix abre uma semana de pitch. Você tem que estar preparado ou preparada. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre o que é pitching, como fazer pra vender seu projeto. Qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar like, se inscrever aqui no canal, ativa as notificações também se quiser receber na sua caixa de entrada. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! 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 Tchau!